Perene Que dura muitos anos Duradouro Perenal Que não tem fim Eterno Perpétuo Que não cessa Ininterrupto Diz-se da planta Cujo tempo de vida Pode passar dois, três anos Florescendo a cada um Ou dois anos Diz-se da árvore, arbusto Ou planta Que apresenta folhagem Persistente durante todo O ano Apresentando novas folhas Em todas as estações Perene folio Simplificando Perene é algo que é contínuo Incessante O que é permanente O que é eterno O perene nunca acaba Dura para sempre Ou por muitos anos É longevo Infinito Na hidrografia Existe o termo Rio Perene Que é um rio Que mantém um caudal Mais ou menos estável Durante todo O ano Mesmo quando ocorre A estiagem Período de débito mínimo Ter um fluxo de água Um rio perene não seca A maioria dos rios Existentes no mundo São perenes Mais um vídeo gotinha De português Do canal Help Tutoriais O an Arie Transcrição e Legendas Pedro Negri